Fala bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E saiu a mega primeira atualização, o patch 1.01 de Stalker Trazendo muita coisa pro jogo, modificações, balanceamento, azuis, correção de bug É coisa pra caramba que tá vindo no Stalker 2 A gente já tinha falado no passado, aí né, do que viria Mas aqui a gente tem detalhado agora tudo que vai vir nesse patch Tudo que vai ser consertado, melhorias de qualidade de vida, balanceamento de inimigos, recompensas Muita coisa vai mudar dentro do Stalker em geral Então Stalkers, vamos dar uma olhadinha aqui Não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscreve aí no canal Se você quiser participar pra concorrer àquele Playstation 5 Pro bonito, bonitão ali, sininho Clica aí na descrição pra você ir lá e vamos nessa pro vídeo O patch 1.01 está aqui Patch Note, obrigado pela paixão e suporte Eles consertaram cerca de 650 bugs diferentes e problemas E aqui estão algumas listas, óbvio que vão vir mais updates futuramente É um jogo que ainda tá com alguns leves quebramentos, né Mais vai vir E esses bugs vão sendo corrigidos porque muita gente jogando Então muita gente consegue reportar bugs É uma forma interessante de coletar bugs, tá E A, problemas de A Consertado grupos de NPC ficando presos e morrendo perto do abrigo durante uma emissão Cara, eu realmente não vi isso Consertado quando o Burner pode dropar qualquer item de missão Fora da mão dos jogadores Calma aí, isso aqui, eu não sei se é isso Eu tô com item de missão O Burner é qual? Ah tá, não, 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 tá É porque ele poderia dropar Eu tenho um bicho que dropou um item de missão pra mim Ele tá no meu inventário até agora Eu não sei pra que ele serve Eu não sei pra que é Eu não posso remover do meu inventário Eu não sei o que é Adicionado, falta de sons e efeitos Na tele... Ah, eu ia ver aqui telecinese Eu ia saber quem que era o Burner Na habilidade telecinese do Butter Consertado um problema que os NPCs poderiam ficar presos e não chegar na localização de missão Isso poderia causar a falta de você conseguir interagir com o NPC Progredir na quests, tá E durante o comportamento do NPC Consertado alguns problemas de performance, drops e potencial de crashes de memória E localizações comuns dos NPCs durante longas sessões de gameplay Então vão ter menos crashes aí Consertado o problema de NPCs que ficavam com a pose Ou começavam a voar depois de morrer Eu não peguei esse bug não, mas deve ser engraçado Consertado o problema de NPCs que não conseguiriam seguir o alvo Durante o cover E se cobria de tiros Que causava eles morrerem durante o cover Tá bom? E mais 20 problemas consertados de AI Então a gente tem alguns shadowzinhos aí de consertos, tá Otimização Consertado o problema de NPCs invisíveis e mutantes aparecendo no FOV Quando o jogador está dando scope É... Consertado efeitos de fogo Quando não está renderizando durante alguns ângulos de câmera, ok Tá E eles consertaram aproximadamente 100 crashes diferentes Incluindo potencial de avançamento de memória Eu não lembro se esse aqui é o crash que eu tenho Mas eu tenho muito Ainda bem que eles consertaram Consertado algumas coisas de áudio Tá, de música que ainda estava tocando Vamos lá Esse aqui é o mais legal Balança de... Ajuste de balança e de combate, cara Aqui é o que muda mesmo na gameplay Algumas coisas, ó Armas e armaduras O custo de reparar elas diminuiu Muito bom Porque eu achava muito caro mesmo Era difícil Então assim Você ficava toda hora tentando pegar armas na aula Porque não valia a pena você reparar a arma que você tinha Isso era uma complicação Porque você quer fazer upgrade na sua arma Ao mesmo tempo Você paga fortunas pra reparar ela Então você ficava assim Putz, e aí, mano? Fárcio, tá ligado? Então era pior Aumentou o valor dos artefatos Muito bom também Agora a gente pode vender, revender os artefatos mais caros O artefato já era um item que dava um dinheirinho bacana Mas era mais pro começo do jogo Depois o valor dele realmente decaía E agora aumentou Vale a pena farmar artefatos aí E ficar vendendo eles Recompensa das missões Aumentaram de 2 a 3 vezes Maneiro Quem já fez várias missões? Cara de palhaço Porque não vai pegar as recompensas Mas beleza Na dificuldade Rookie Aumentou os buffs de armas e armadura O dano de mutante foi diminuído na dificuldade Rookie Então os mutantes tem mais vida Pra balancear as mudanças Ah tá Nessa outra seção aqui O dano da arma do player foi aumentado em 23% Na dificuldade Rookie A durabilidade foi aumentada em 12.15% Da armadura Isso aqui não é só numa dificuldade É no jogo inteiro Porque eles não descreveram aqui nada Adicionado Adicionado silenciador O attache de silenciador Pêmito Pra algumas testes específicas Ah então você vai conseguir mais silenciador Em algumas horas Porque era bem Eu consegui um eu acho Consertado O preço de venda dos exoesqueletos Agora eles são mais caros Realmente eles não eram tão caros A gente tem um vídeo que mostra A gente tem um vídeo que mostra a gente pegar exoesqueleto Consertado O preço de vendas De upgrades de armas Que já foram feitas E rebalancearam o consumível Hercules Que aumenta o seu peso Durante 300 segundos A velocidade do O debuff Você tinha o debuff Depois que você usava E aumentou o efeito Os parâmetros de efeito Então agora você consegue carregar mais peso Bacana Porque eu acho que você conseguia carregar 20 quilos a mais com o Hercules E é um item tão raro de você achar Só foi achado lá na metade do jogo É bom É bom E alguns bug fixes Combate Reduzido a alguns itens De missão de peso Mano Teve uma missão que eu fiz Que eu peguei um item lá Não vou dar muito spoiler Mas o item ele pesava Acho que 15 quilos Eu tava com o meu peso normalzinho Mano E eu tive que andar um quilômetro Com aquele negócio Eu tava com raiva Falei Mano Que ódio Porque não tinha mais o que descartar Não tinha baú espertos E as áreas que eu fui Quase não tinha baú mais Eu falei Cara Que ódio Que ódio Então que bom que eles fizeram isso Especificamente Espero que tenham feito isso com esse item Rebalancearam Vagamente O dano dos Bloodsuckers É Eles são fortes Sei lá Eu consigo lidar com eles Eles são fortes Diminuído a proteção Strike Protection Rank Tá Ah Os Bloodsuckers tomam mais dano de armas Basicamente Reduzido o HP dos Bloodsuckers E a regeneração Fora de combate Tudo bem assim Um Bloodsucker é beleza O foda é quando você encontra dois Mano Quando tu encontra dois Bloodsucker Mano Aí já é mais sofrimento Aí isso aqui pode vir ajudar mesmo Controller HP foi reduzido Ah tá O HP do Controller foi reduzido É um monstro O HP Ele reduziu o HP de vários monstros Tá O Bloodsuckers realmente era fortinho O dano aos Javalis De Headshots Mudaram para 100% De dano de corpo Bacana E o dano Nessa parte aqui Do corpo Foi aumentada Cara Então assim Aumentou bastante dano Aumentou a distância de armas Milis E aumentou Do ataque de arma mili Por que que acontece Pô Isso realmente me incomodava um pouco Você tem um Um item de cura Que você tem que bater para quebrar Se você bate com a arma em pé Ele não quebra Você tem que agachar e bater Eu acho que isso vai resolver esse problema Era chato fazer isso E consequentemente A da faca também vai aumentar Aumentou a distância da faca também E esse aqui O que a galera reclamava muito Que eles vão consertar As dead zones Dos controles Agora foram aumentadas Alguns outros consertos Olhos e dentes De alguns NPCs Foi corrigido Alguns consertos menores Em animações Adicionado Algumas footage De gameplay Animação Texto que você não conseguia ler Na tela de copilando shaders Consertado o problema De NVIDIA Reflex Eu não tive esse problema Consertado a física De objetos Destrutíveis E objetos que você consegue Mover Aqueles que Pô Acontecia muito Os objetos ficam voando No ar Você bate Ele ficava Uma loucura Você perdeu os itens As vezes Interação com as portas De vidros Consertado Portas perdidas Cara tem um bug Também de objetos Que eles Acho que eles não adicionaram Aqui ainda Que é bug de porta Não sei se vocês tem Para abrir porta A porta Ela trava As vezes Tem que ficar apertando Aí ela vai É mó bizarro Cara Vários consertos de missão Eu não vou ler todas Mas teve vários fix Relacionados a missões Do jogo Então Talvez se você teve Algum bug de missão Pode ser que seja consertado Mundo aberto Opa Aqui tem coisas interessantes Para a gente ver Eu não cheguei a ler tudo Ah tá Parte do corpo humano Ficava perdidas Rotas de viagem Perdidas Incluída com Cratch Plant Então acho que A gente vai ter mais Rota de fast travel Pode ser Problema com loudspeakers Fast travel E NPCs Em várias localizações Como cientista Tá Na chemical plant Eu não tive esse problema Ajustado o comportamento De NPCs Nas áreas de arena Incluindo os bandidos E corrigido A progressão Da missão Black ship Gears Weapons Blá 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 Consertado o bug Que permite você Isso aqui é triste Isso aqui eu gostava Isso aqui eu gostava Consertado o bug Poderia vender itens Para o vendedor E você conseguir Bugar o dinheiro A gente trouxe Nosso vídeo faleceu Infelizmente Eu tenho que adicionar Uma tag lá Não funciona mais Porque infelizmente A gente não tem mais Gênero infinito Eu falei Criem saves Com dinheiro Infinito Para depois vocês Brincarem Porque Aí não tem problema Enfim Eu acho que Eu não sei se o patch Já chegou Se já chegou Já era Consertado Problemas de bloquear Com o PDA Inventário E Attachments Quando interagindo Com artefatos Ai cara Isso aqui é muito bom Também Nossa O comportamento Da luz Quando salve Nossa Quando você morria Você voltava Você estava sempre Com a luzinha apanada Nossa Isso era muito chato Toda hora Eu tinha que ficar ligando A luz Pô que bom Que bom Consertado problemas Com o tipo de granada Na seção de granadas Marcas E missões Marcas de missões Que as vezes Elas somem realmente E consistências Com armas E upgrades Incluindo preço E updates Melhorado O comportamento Da HUD A duração Do ponto de não retorno E dicas De ponto de não retorno Durante essa missão Aqui Consertado um pouco Onde os Peraí Onde poderia vender Itens de missão Usando o gamepad Esse eu nunca conhecia Esse bug não E eu precisava saber dele Porque tem um item de missão Que eu não consigo tirar Do meu inventário Eu queria jogar ali fora Que eu não sei se vou usar mais Voiceovers E expressões faciais mudou E mundo Isso aqui é só linha de diálogo Então o mundo Consertado texturas Flicando em várias localizações Eu falei desse bug Que a gente teve Esse bug De ficar lá Foi na Acho que foi aqui Na military base Que eu tenho O chemical plant Eu não lembro de ter visto Mas no military base Tinha Que bom Reservado problemas de movimento Ficar preso em algumas localizações E o consertado O spawn de artefatos Em algumas áreas Será que isso aqui vai mudar O aleatoriedade dos artefatos Igual a gente falou De você ficar 300 metros Salvar E lá o artefato gerava outro Não sei Comportamento de NPC Aconsertado E volume Durante o negócio Eles falam que vão trabalhar Em futuros pets ainda Estão trabalhando Nos problemas de A-Life Que vão ser Vão vir em outros pets Enfim É um pet bem robusto Adiciona muita mudança E melhoria para o stalker E Eu gostei Eu gostei no geral do pet Eu quero ver Como é que vai ficar A aplicação desses problemas Alguns bugs eram Bem chatinhos Se vão ser corrigidos Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meu povo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau E tchau tchau E tchau tchau